Olá gente, nós somos da banda Fulô de Manacarujo, nosso amigo Tamar No canal Forró Popular É um canal que você recebe a nossa produção O nosso verdadeiro forró E a Fulô de Manacarujo está aqui Que apoia também e agradece por estar recebendo Estamos juntos, um grande abraço Somos todos Fulô de Manacarujo Valeu!